E aí quem fala aqui é o canal do Davi Gameplay Tamo aqui com mais um vídeo Você tem canal no Youtube também Tô aqui com mais um vídeo Hoje eu tô fazendo aqui uma casa na árvore Só que não vai dar pra eu mostrar como é que fez Não, eu só tô colocando aqui Fazendo tipo Umas Uns quatro Coisa do tipo Eu sou de cima O meu amigo aqui que tá O Pedro Henrique é o de baixo E vamos ver o vídeo aqui Que tá atrás de um lancelote Tá atrás de um lancelote Tá na minha casa, né? Caramba Sai da minha casa Sai, cara O Pedro Henrique Às vezes é chato pra caramba O lobo matou ele E eu peguei mais level Essa é a casa dele Do Davi Essa é a minha casa Vou mostrar aqui Um guarita Meu cachorro aqui Esse é meu? Esse é um molhado O que é? Ele é meu Ele tá atrás de mim Palhaça Agora eu vou ter um aqui também Viu? Me irritou? Essa é uma linda história De uma flor e um beija-flor Que encontrou o amor De uma flor e um beija-flor E de outono Então, é meu Se o flor conhece o beija-flor E diz que ela me voou E diz que eu vi uma carinha Ela é a flor da vida De um beija-flor Desculpa aí Vai quebrar o gosto Não, não tá saindo com isso E saudade de um beija-flor Que me beijou depois o uou Já tá longe demais Tá longe demais Que saudade de um beija-flor Que me beijou depois o uou Pode mandar o meu carro pra casa Meu nome É meu Ele é meu O meu não tá aqui comigo Não posso fazer nada Esse aqui tá na minha casa Como que você conseguiu o canal no Youtube? Depois eu te conto Que? Depois eu te conto A gente não tá fazendo o vídeo? Como? Eu vou postar ele Ai que me sofrer De um beija-flor Que me deixou depois o uou Que me sofrer demais Tá longe demais Tá longe demais Que saudade Que saudade de um beija-flor Saudade de um beija-flor Pergunta aí Como fazer o ovo de ocelote? Como fazer o quê? Deixa Era pra pesquisar O quê? Deixa O quê? Era pra pesquisar como fazer o ovo de ocelote Ovo? É Como fazer? É Como fazer não tem jeito Tem Como fazer o ovo? Não Tem jeito Como fazer não Tem jeito você pegar o ovo Ai que saudade de um beija-flor Ah Davi Sabe aqui moço Tem um moço lá no YouTube Que fala Como fazer o ovo de dragão É Davi Davi Depois você Fala O moço Do É que Ele lá É um que Fala que Como fazer o ovo Do dragão Crescer mais rápido Tá Depois eu olho Você fala coisa que o dragão não cresceu Fala pra quem? O moço Que moço? Que moço Que fez? Que fez o quê? Isso Sai daqui Não consigo falar não Vai Escreva lá No negócio lá Vai ver aqui E essa é minha casa na ave Estamos encerrando o vídeo aqui Gostaram do vídeo? Dá um like aí Valeu Um like vai ajudar muito aí no canal Se inscreve Quem não é inscrito Fui